Bastante tempos atrás, quando fui interno, no caso do terapeuta, foi bom samaritano. Deus, pela sua infinita misericórdia, temos alcançado grandemente com a sua mão forte através desse centro de recuperação. Hoje somos uma família restaurada e estamos fazendo a obra de Deus. E em um campo de missões, juntamente com o Sr. Presidente, trabalhamos ali e podemos ver o resultado do que Deus tinha feito através desta obra tão maravilhosa que é.